A dica da Maxi-Ar hoje é na instalação do seu ar-condicionado. Procure instalar a unidade externa condensadora em um local com boa circulação de ar. Outra dica é instalar o ar-condicionado em pontos altos. Isso faz com que ele resfrie o ambiente sem consumir tanta energia. Maxi-Ar, a tranquilidade e o conforto do seu ambiente climatizado. Outra dica é instalar o ar-condicionado em pontos altos.